Fala galera, beleza? Aqui é o Caio Coutrinho e estamos de volta com mais uma videoaula e aqui eu vou mostrar os exercícios que vocês vão fazer da aula de Filesystem, beleza? Quase não sai, faltou força no ar, beleza? Não estou estocando o ar que nem a Dilma, perfeito? Aqui basicamente vocês vão fazer os 4 exercícios, fazer um crowd no arquivo, basicamente isso, certo? O que vai pegar agora é o desafio, beleza? Criar um servidor web de arquivos estáticos, perfeito? Você vai servir CSS, HTML e JS, tá? E se quiser você pode estar servindo imagens também. A intenção é você aprender a trabalhar e ver a utilidade de Filesystem para o Node.js, tá? Se pegar demais esse servidor de arquivos estáticos, você pode estar usando uma aula que tem aqui de arquivos, né? Que demonstra como servir arquivos estáticos via HTTP, tá? É nas primeiras aulas de Node aqui que foram servidas no nosso canal, que foram postadas no nosso canal, na verdade. Perfeito? Agora vamos para a aula de fato, tá? Essa aula aqui é a aula 5, mas a Suíça vai iniciar ela aqui, tá? Então, provavelmente vocês já tenham visto essa parte aqui, tá? Beleza, a gente vai falar de globals, tá? Um assunto bem rápido, também bem fácil de entender. O Node.js, ele prove isso bacana pra gente, então a gente vai entender o conceito, né, de global do Node.js, perfeito? A gente já tá na versão 5.4.1 É, o Node.js tá desenvolvendo muito rápido, cara. Muito legal. É, beleza. O que eu gostaria mesmo é que eles mudassem essa parte aqui, mas ficou bem mais interessante assim. Então, a gente vai falar de globals, tá? Tá muito legal a documentação do Node.js. Beleza? É bom ter aqui porque tem muita coisa que eu queria falar também, e coisas que eu quero demonstrar, tá? Globals, nada mais elementos, nada menos, né? São módulos, né, globais, que a gente pode estar usando em nossos arquivos sem precisar usar, né? Require, beleza? A gente não precisa nem ter o trabalho de criar uma coisa e exportá-la. Tá? Já tá criado e a gente só distancia isso ou através de funções construtoras, né? Ou, fazendo mesmo lá inline, perfeito? A gente tem uma coisa bacana, né, no Node.js, que ele não tem comportamento global de escopo, né? Apesar de ter, né, abre aspas, módulos globais, fecha aspas, perfeito? A gente não tem comportamento global de escopo, né? Não tem escopo global, tá? As variáveis que você define em um arquivo, né? Você vai usar apenas naquele arquivo, perfeito? Não tem problema com isso, tá? É... bacana? Outra coisa também, em relação à segurança, né? É que o sistema de mobilização baseado no Comma.js, né? Ele, perfeitamente, né, assegura a gente de não ter incompatibilidade de código, né? A menos que o módulo mude uma função e mude como ela vai ser usada, tá? Essa aplicação não vai quebrar por isso, perfeito? A menos, né, que essa exceção que eu acabei de falar seja lançada. Perfeito? Como eu havia dito, módulos globais, eles estão disponíveis em todos os módulos que você escrever em seu sistema, tá? Perfeito? Você não precisa usar o Require para fazer uso desses módulos, tá? Legal? A gente vai falar de Process, tá? Process é um módulo global, tá? Mas a gente vai entrar em detalhes aqui, Process tem umas coisas bastante interessantes a serem ditas, né? Mas antes de Process, né, vamos pôr a mão na massa. Eu já criei dois arquivos aqui para adiantar o nosso lado, tá? E aqui nesse arquivo global examples, aqui no Sublime, eu vou nem mostrar para vocês, né? Use strict, tá? E olha só que legal! DeerName E FileName São objetos globais Legal, né? Esses objetos, né, eles não precisam, né, validando o que eu acabei de falar Usar Require para usá-los, tá? Se eu chegar aqui E Fazer o teste dele aqui Perfeito? É... Deixa eu ver... Node Perfeito? Olha só! Eu tenho o diretório Tá? Tem todo um caminho aqui Desde a pasta raiz Ao que eu estou usando aqui Beleza? Bem legal, né? A gente tem O Buff Tá? Buffer Tá? Se a gente Logar ele aqui Sem precisar Usar o hexadecimal Olha só! Nós temos um Hello World! Perfeito? Bem legal, né? Buffer é um objeto global E Validando o que eu havia falado Alguns objetos globais Eles têm uma Eles têm uma interface Né? De construtor Perfeito? E isso É legal também Beleza? Buffer É um objeto global Outra coisa também Que é global É um cara chamado Timeout Beleza? Essa função timeout Olha só! Olha só! Ela é uma função Assíncrona Certo? Hello Async Function Se a gente executar A gente vai ter um atraso De um segundo Nesse Hello World Hello Async Function Perfeito? Bem legal, né? Já que temos Também SetTimeout Obviamente Nós temos O Clear O ClearTimeout Também O que faz A Paralisação Da execução De timeout Perfeito? Beleza, galera? Bem tranquilo, né? Outra coisa interessante Também É que a gente tem O Set O Set Interval Também Que é outro Primitivo Assíncrona Lá No Frontend A gente usa bastante ele E aqui no Backend A gente A gente tem ele Como módulo global Além deles Além desses primitivos Assíncronos A gente tem O Next Tick Certo? Que a gente vai ver Daqui a pouco Em Process Perfeito? Eu vou Fazer uma Uma rápida Um rápido exemplo Com os dois Primitivos Assíncronos Aqui Para a gente entender Né? Essa parte De globais Perfeito? LetTime Deixa eu ver aqui Interval Async Eu vou Querer que ele Repita isso Aqui Para mim Né? A cada Segundo Vamos lá Perfeito? E aqui Né? Vou Vou Criar Vou Chamar Timeout Novamente Perfeito E vou Pedir Para ele Dar um Criar Interval De Time Né? Após Cinco Caralho Cinco Segundos Perfeito? Vou Chamar Isso aqui De Const Perfeito? Vamos Executar Esse código Eu vou Tirar Esse Function Aqui Botar Um Arrow Arrow Então Um Dois Três Quatro Cinco Cinco Segundos Perfeito? A gente Tem Né? Como trabalhar Com os dois Assíncronos Ao mesmo tempo Tá? Dois primitivos Assíncronos Perfeito? Olha só A sintaxe de Arrow Function Facilita demais Né? Então Aqui A gente Já Tem Né? É Duas instâncias De globais Diferente Tá? Beleza? E a gente Também Tem um Cara Chamado Clare Timeout Tá? Perfeito Process 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 É um Cara Bem Legal Pena Que Não Pode Ver Mulher Que Merda Velha Process É o Seguinte Process Também É um Objeto Global Olha só E É Uma Estância De Event E Miter Legal? Vou Dar Cinco Segundos Para Vocês Saberem Me Responder Se É Uma Estância De Event E Miter Complete A Frase Um Dois Três Quatro Cinco Não sei Não sei se você Acertou Ou errou Mas eu vou te responder Se é uma Estância De Invent Miter Eles Emitem Eventos Oi Emitem Eventos Isso sim Cara Emitem Eventos Beleza? Tipo A gente Tem Eventos De Saída De Antes De Saí A gente Tem Eventos Deixa eu Ver aqui Meu Deus Do Shell Tem Muitos Eventos Aqui Em Process Deixa eu Pegar Aqui Na Minha Cola A gente Tem Eventos De Mensagem Tem Eventos Para Manipular Erros Tem Eventos Para Manipular Exceções Desconhecidas Saca Tem Eventos Para Manipular Rejeição Tem Muitas Coisas Cara Tu Pode Usar Eventos Do Próprio Unix Como Sign Now Events Beleza? Tem Muita Coisa Também Sign Now Events E Vamos Mostrar Aqui Na Prática Na Prática Como As Coisas Funcionam Tá Bom? Vamos Lá Vamos Aqui Pro Process Certo E Olha Agora Deixa Mostrar Uma Parada Process Certo Você Também Pode Até Trabalhar Custom Events Né Com Process Legal Né É Vamos Lá Vamos Amassar Mano Amassar É Zack Zack Path Tá Esse Cara Que É Interessante Olha Só O que Ele Faz Zack Path Traz Pra Gente O Caminho Do Diretório Onde O Nos Node.js Está Instalado Perfeito Bacana Né É Tem Esse Cara Aqui Que Eu Fiquei Interessado C W D Tá É Uma Função Na Verdade Olha Só É Uma Função Né E Ele Traz Também Né A A Mesma Coisa Que O O Deer Name Né Traz Pra Gente Só Que Aqui É O Current Work Directory Né O Diretório Atual De Trabalho Certo Que A Gente Está Trabalhando Ah Cara Tem Muita Coisa Em Process Como Por Exemplo É Esse Cara Aqui Ó Ele Traz Um Inteiro Né Que É O ID Do Process Que Tá A Máquina Executando Né Legal Né A Gente Tem Um Cara Também Process Né É Que Ele É Um Primitivo Assíncrono Certo É Consequentemente Eu vou 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 Colocar Ele Aqui Tá Bom Next Check Function Vou Usar Uma Arrow Tá E Uma Dica Pra Você Usar Arrow Function Use Use Strict Tá Beleza Log Eu Sou Um Async Tá Beleza Olha Só Viu Como ele é Assíncrono Tá Esses caras Aqui São Síncrono Eles São Executados Primeiro E Esse Esse Cara Aqui Ele vai Ser Executado Depois Tá É Olha Só Beleza Apesar De ter Começado Na Primeira Linha De Código Né Uma Das Primeiras Linhas De Código Né Ele Foi Executado É Após Perfeito Porque Esse Primeiro Log Aqui E Esse Segundo Log São Síncronos Então Eles São Processados Primeiro Perfeito Tá Um Tick Né Em Loops JS É Nada Mais Nada Menos Que Uma Volta No Loop Tá Bom No Loop De Eventos Perfeito É Falando Em Eventos Tá Vamos Ver Esses Eventos Aqui Né É Que O Que O Process Traz Pra Gente Beleza Olha Só Esse Aqui É Legal Também Tá Quando A Gente Der Um Exit Olha Só Eu Saí Cara Bacana Né Se a gente Apertar CTRL C Por Exemplo É Eu Vou Criar Propositadamente Aqui Um Listener Certo Por Exemplo Eu Vou Dar Um Record Aqui De HTP Olha Só Let's Let's Vou Criar rapidamente Aqui Um Servidor HTTP Perfeito Set Create Server Perfeito Aqui Eu vou Passar É Rec Res Tá E aqui Eu não vou Fazer mais nada E aqui Eu vou Usar O meu Listener Tá Aqui Aqui A porta 3000 Perfeito Olha Olha Que legal E eu Vou Logar É Mal Beleza Só pra Demonstrar Aqui Pra Vocês Perfeito Apertando CTRL C Olha Só Eu Saí Cara Apertando De Novo Eu Tenho Um Listening Aqui Perfeito Olha Só Agora Como eu Tô Apertando CTRL C Olha Só Meu Processo Ele tá Rodando Eternamente Aqui Como é Que eu Mato Esse Cara Aqui Como é Que eu Vou Matar Esse Cara Ele Não Quer Morrer Perfeito Olha Só Vou Vou Que Matar O Terminal De Fato Tá E Depois É Que que Eu Vou Fazer Exit Tá Vou Ter Que Abrir Meu Terminal Novamente Vou Lá Em Projects Be Instagram Be Beleza Node Process Tá Vou Apertar Uma vez CTRL C Sai Perfeito Bem legal Né Bem 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 Legal Tá Vou Traçar um Tzinho Aqui De Boa Pra Facilitar A Leitura Tá Beleza Galera Bem Legal Né Tchau